Para você, minha amiga, meu amigo, que prezo pelo cuidado com a sua família, sem desprezar a economia, é claro, a dica é simples, certeira, e o melhor de sempre, compra no EPA. Tem sempre um EPA aí pertinho de você. O melhor açougue da vizinhança é no EPA. Hortifruti de primeira, uma adega de respeito, comida oriental de qualidade, as melhores marcas e as maiores ofertas, sempre. Ah, mais uma dica fantástica no dia a dia aqui no EPA. Faça já o seu cartão fácil. Com ele fica muito mais fácil comprar aqui. Vem para o EPA!